Ha 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 Ainda tem uns viado do caralho ainda que anda com as porra desfalapagadas Aí fode o rabo mesmo ae 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 E aí Cara, tu tem 28 metros O idiota que atrás querendo ultrapassar Fodeu Furico da bunda Passou Isso aí passou Isso aí passou O carro debaixo da raiva Me deu uma moleza na alma Fala caralho Vou travar a língua desgraçada Ótali Óh, me deu doce Pass Pass, 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 pass Slinda montanha Sem fazer amanhã Até o próximo episódio Que esse ficou muito longo Até o próximo episódio Até o próximo episódio